Música Bem vindos a mais um vídeo do canal da minha mãe Ela me deu pra fazer um vídeo e tal e eu falei Mas se ficar ruim pessoal, dê dislike Então pessoal, 5 fatos sobre mim E o primeiro é... Idade 15 anos E o segundo fato pessoal é... Sou muito filósofo O que é filósofo? É aquela pessoa que quando começa a falar pessoal, não para mais Pessoal aqui quando eu começo a falar, já pede pra parar Então tá pessoal, esse é o segundo fato, sou muito filósofo Porque eu gosto de explicar as coisas É porque tem gente que quando começa a falar, entendeu galera? Eles falam assim... Falam a metade da palavra e para, eu não É o seguinte, eu falei a metade, eu falo o resto e ainda explico É assim... Terceiro fato, gosto muito de criança Eu gosto muito de criança pessoal, porque se eu não gostar de criança, eu não gosto de mim Quarto fato, sou muito alegre Eu sou muito alegre pessoal, porque as vezes pessoal, eu fico alegre E tem outras vezes, eu também fico alegre E tem outras vezes, eu também fico alegre Desse jeito galera, eu não consigo ficar triste Então tá, quarto fato Cinco fatos É, odeio pimenta Pessoal, vou te contar uma história pra vocês Uma vez nós fomos almoçar na casa de um amigo nosso pessoal E eu vi uma pimenta bonitinha, fofinha E eu pensei sim, vou comer essa pimenta E eu tava tentando comer pimenta pessoal Aí eu pensei, é uma boa oportunidade pra me aprender a comer pimenta Só que foi uma péssima ideia pessoal Porque quando eu provei essa pimenta pessoal Pensa no arrependimento, eu arrependi isso até hoje Nunca mais eu puse pimenta, né meu amor Então tá pessoal, esse foi o vídeo Cinco fatos sobre mim Se gostou do vídeo, deixa o like Se não gostou, deixa o dislike Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Falou E compartilhe com seus amigos